Quem tá feliz? Quem tá feliz? Alegria! Só olha pra ele e bora! Bora, bora! Ele não te ama como você Te quer mais do que eu Duvido que ele puxa teu cabelo como você Seu tempo tá no fim Tem uma novinha atrás de mim Como é que é? Só você que não quer Eu sou o cara pra você Melhor que eu não vai ter Eu sinto que Londrina vai fazer jus A essa vontade de trazer A maior roda de samba do planeta Aqui pro Paraná Felicidade é viver sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é feliz Felicidade é ter o que eu tenho amor Amor Felicidade Felicidade Quem tá feliz dá um grito Aplausos